Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado. Convidado de hoje, comanda um canal no YouTube chamado Otimize Seu Negócio com mais de 180 mil inscritos e lidera o Açaí Vale, instituição voltada para inovação e tecnologia. Seja bem-vindo, Vitor Alves. Muito obrigado pelo convite, obrigado aí ao Grupo Liberal. E estou aqui para tirar todas as dúvidas. Quero falar de inovação, tecnologia, qual assunto que eu gosto. Então vamos começar falando da tua formação, porque aí já ajuda aí também uma galera a estudar, quem quer seguir por esse caminho a estudar, porque a gente sabe que, pelo menos eu acredito que quem... Todas as áreas a gente tem que estudar bastante, mas eu não tenho a menor dúvida de que esse caminho da inovação e tecnologia seja um caminho, assim, perseverante ali de constância nos estudos, né? Qual a tua formação, Vitor? Eu sou formado em Sistemas de Informação, formação básica, né? Que é a graduação. Depois de então eu comecei a estudar pessoas, então na área de gestão, fui fazer o MBA, aí fiz umas pós sobre gestão de pessoas, de tecnologia, gestão de projetos, né? Aí fiz uma pós nos Estados Unidos, sobre business. E por último agora eu voltei para a hard science, que a gente chama, né? Que é a parte um pouco mais, assim, menos humana. E fiz um mestrado em computação aplicada. Mas aí me conta, desde a tua infância tu já tinha, já te interessava esses assuntos, o que envolvia tecnologia já te interessava? Sim, sim. Já é uma coisa que... Você imagina que você vai pegar todos os tipos de super-heróis, desde criança, né? Que a gente assiste. E sempre tem algum super-herói que ele não tem poder nenhum, ele só é bom com tecnologia. Que a tecnologia traz o super-poder para ele. E hoje em dia é isso, né? Você tem algumas tecnologias que trazem super-poderes, te deixam mais inteligentes, mais rápidas, mais fortes. Então assim, desde criança eu já gostava do assunto. Videogame, principalmente. Videogame deve gostar até hoje, né? Videogame jogo até hoje, é. A gente tem números muito alarmantes de adultos que gostam muito do videogame, né? É, a gente sabe que o videogame é uma indústria que faz mais dinheiro do que os filmes e a música juntos. Então se você somar filmes e música juntos, o videogame faz mais dinheiro do que essas indústrias, né? Então a gente vê agora, por exemplo, Last of Us é uma série que está vindo do videogame para a televisão. Então no videogame eu, por exemplo, aprendi muito inglês jogando videogame, raciocínio lógico, claro que a gente vai para se divertir, mas tem aquela vantagem extra de você jogar videogame. Então eu jogo até hoje, adulto mesmo, e quero jogar até ficar velho, até morrer. Eu já tinha escutado falar essa questão do raciocínio lógico como um dos benefícios, mas desde que também não vire um vício, né? É, não pode vir um vício, exato. Tem muitos casos assim. E Vitor, me fala do teu canal no YouTube, Otimize Seu Negócio, como nasceu, como chegaste a esses números de 180 mil. São números que me orgulham um pouco. Tem quanto tempo? O canal em si, o primeiro vídeo eu lancei em 2017, oficialmente, o primeiro vídeo. Com força mesmo, percebi que o canal ia rodar, comecei a fazer em 2018, assim, com frequência, né? Lançar vídeos toda semana. Hoje a gente lança na faixa de três vídeos por semana, se der, a gente lança mais até. Porque é uma comunicação de muito valor, né? Pelo YouTube. A gente consegue alcançar muitas pessoas. Tá, mas como nasceu? Ideia? Qual foi o propósito? Qual é o propósito, na verdade? O propósito, inicialmente, lá no início, quando eu estudei um pouquinho de inbound marketing, que é inbound marketing para quem está iniciando aí, é basicamente você criar conteúdo para que as pessoas te procurem, ao invés de você correr atrás das pessoas. É uma técnica muito boa, inclusive, para startups, né? Se você quer alcançar um número grande de pessoas, você pode criar esse conteúdo, e ao invés de você gastar dinheiro correndo atrás do cliente, as pessoas vão atrás de você. Por conta desse conteúdo criado, né? Por conta do conteúdo criado, exatamente. Então, existe uma máxima no mundo das startups que você cria um... Na verdade, assim, as pessoas, elas sempre estão usando uma solução pior do que a solução que você vende. Então, tipo assim, por exemplo, a gente vende software. Sempre tem alguém usando uma planilha mal feita, né? Então, às vezes, eu posso criar um conteúdo. Olha, eu vou te ensinar que ia fazer uma planilha. E lá no meio da planilha, eu te ensino. Olha, você usa a planilha, mas se você quiser contratar um software melhor, eu vou deixar o link na descrição. Isso é inbound marketing, é como eu faço. E lá no início, eu comecei pelo inbound marketing. Basicamente, só para vender, assim. Era conteúdo para vender as tecnologias que a gente desenvolve. Só que o que acontece? O canal, ele começou a ficar grande, né? E eu tive que separá-lo. Não, agora eu tenho uma empresa, agora eu tenho um canal para gerar conteúdo para as pessoas. E daí para frente, eu fiquei viciado em gerar conteúdo, gerar valor para as pessoas, sabe? O canal no YouTube te dá esse poder, assim, de comunicar com muita gente. Então, hoje em dia, tem coisas que eu ensino no canal só porque eu quero ensinar. Hoje, por exemplo, eu devo ter saído um vídeo lá onde eu ensino a buscar as pessoas pelas redes sociais usando uma foto. Então, vai que você foi em um evento, bateu foto com uma pessoa, não sabe o nome dela, esqueceu o nome dela, e você joga no softwarezinho lá. Gente, me ensina. Então, ensina logo para a gente como é que é. Se vocês quiserem, é fácil. É facecheck.id. ID de identification, né? Certo. Você joga isso no Google ou joga direto no navegador. Ele vai aparecer uma abinha lá, você faz o upload da foto. Uma coisa muito boa é descobrir se alguém está usando a tua foto em rede social por aí. Pode acontecer. Tem gente que descobriu usando esse software. Então, eu criei uma conta fake do Vitor e eu posso saber. Ele acha isso para você. Assim como ele acha as pessoas que você gostaria de encontrar. Só tem a foto dela, você bateu uma foto no evento. Ou você quer encontrar a rede social daquela pessoa e ele faz para você também. É bem útil. Então, o canal hoje em dia, eu basicamente... Aí vem um pouco do segredo do canal, né? A gente entender o que é que as pessoas buscam na internet, o que é que gera curiosidade. Eu tenho um vídeo lá, por exemplo, que ensina a abrir um MEI. O vídeo tem quase um milhão de visualizações. Por quê? Porque eu faço de uma forma didática, ensino a abrir um MEI, é um microempreendedor individual. Sei que é muito importante para o Brasil. Tenho orgulho de dizer que ajudei a abrir quase um milhão de MEIs. E, obviamente, gera audiência para nós, né? Então, você vai encaixando ali nos conteúdos. E hoje o canal é isso. Hoje o canal eu ensino a fazer coisas de tecnologia. Então, eu ensino a usar tecnologia para alavancar carreiras, alavancar negócios. Eu ensino vários macetes lá que você pode salvar um monte de tempo, que você não precisa mais gastar o seu tempo para fazer porque a tecnologia resolve. E o canal faz parte hoje da minha vida. Faço por hobby, faço porque gosto e faço porque gera valor para as pessoas. Eu estava até vendo uma matéria com o CEO da StartSea, acho que é o Maurício Bevinut, algo assim, se não me engano o nome dele, da StartSea. E ele dizia do caminho inverso, que as pessoas, a diferença de algumas empresas, para jovens influenciadores, que estão ganhando muito dinheiro, mais, inclusive, de que muitas pessoas que estão no mercado há muitos anos. E ele falava assim, as pessoas querem abrir uma empresa, oferecer o seu produto e depois aquilo gerar um conteúdo e depois formar a comunidade. Enquanto isso, essa galera aí, em especial, ele estava citando uma turma aí no TikTok, essa galera faz o contrário. Ela gera um conteúdo, ela forma uma comunidade forte e a partir dali ela já vende, a venda é certa, praticamente. Imagina que você gera empatia com o teu público, o público começa a gostar de você. Aí ele vê você usando os produtos, ah, eu quero usar também. Basta você anunciar que o pessoal compra. É, e ele falou muito isso, eu achei bem interessante. Ele falou assim, forma a comunidade primeiro. Porque aí tu forma os advogados de marca, né? Que eles são pessoas que vão defender a tua marca, que vão comprar o que tu estás falando, estás indicando e vão te defender. Esse que é um exemplo bem legal, eu tenho pouquíssimo hater, porque, óbvio, a gente ensina as pessoas, a gente ajuda elas. Mas sempre tem um hater, né? Sempre tem alguém que não gosta de você, acha que você fez um vídeo ruim e tal. E é bem normal alguém te defender logo embaixo. Eu nem preciso me defender às vezes, sabe? Porque alguém fala, ah, eu não gostei desse vídeo porque está péssimo. Você é um cara feio, sei lá. Aí alguém embaixo fala, ah, não gostou, vai assistir o outro, sabe? Bota o link aí da concorrência. Então, você falou, é certo isso. Existem os advogados da marca e às vezes você mesmo é a própria marca, né? Exatamente. E, Vitor, e voltando aí um pouquinho para o que você ensinou para a gente aqui a achar as pessoas através da foto, né? Ali no Facebook. Essas tecnologias são maravilhosas, é muito bacana. Mas também eu vejo um lado, assim, para a questão de golpe. E eu estava vendo também uma matéria recente que as pessoas estavam aplicando golpe e o golpista ele sabia exatamente o que aquela outra pessoa do outro lado da linha fazia profissionalmente e de outras cidades, tá? Então, ele... E aconteceu aqui em Belém com um grande empresário e ele já sabia toda a vida do empresário. E aí descobriram que foi através de tecnologia desse tipo, né? Porque aí colocou a foto e aí... Porque trocou uma conversa ali por WhatsApp, trocou a foto, pegou algumas informações e aí tu levanta ali a rede social da pessoa. É verdade. Sempre vai acontecer, né? A tecnologia está aí, vai... Cada vez pior. Olha, com cada dia que passa a sua privacidade diminui muito. Pra caramba, assim. Uma dica que eu dou, basicamente, é esconder algumas informações. Tipo assim, por exemplo, o pessoal adora fazer Pix hoje em dia. Aí você vai falar com a pessoa e ela te dá o CPF pro Pix. Aí você já sabe o nome completo dela, já sabe o CPF, você já sabe muita coisa, né? Então, assim, tenha muito cuidado com as suas informações pessoais. É fácil de encontrar informação hoje. Então, você faz um CPF no Pix e já tem muita informação. Eu sempre aconselho as pessoas a ter mais de um e-mail. Tem um e-mail profissional e um e-mail pessoal. Rede social não posta muita informação porque as pessoas podem entrar de você. E, assim, tem muita tecnologia hoje em dia. Inclusive, essas que você falou aí, sabe? E tem muito golpe. Por exemplo, eu tenho um vídeo no meu canal lá que eu ensino a criar um código de barras. E teve um dia lá que começou a vir um monte de gente. Aí o pessoal falou assim, olha, eu vim de tal lugar. Aí eu fui buscar esse tal lugar na internet. Era um programa de televisão que tinha anunciado que bandidos estavam vendo esse vídeo do meu vídeo de código de barras. Imprimiam o código de barras de um produto barato e colavam num produto caro para comprar no supermercado. Então, pegava, assim, por exemplo, um uísque de mil reais e eles botavam um uísque de cinquenta. E passavam de cinquenta levando um uísque de mil. Então, a tecnologia que eu estou lá para ajudar as pessoas, para fazer controle de estoque, para vender, o código de barras é de graça, esse que eu solto lá no meu canal. E o bandido foi lá e criou, teve a criatividade de inventar o negócio. Para o mal. Para o mal, é. Então, a tecnologia sempre vai existir, você tem só que se proteger dela, proteger da parte ruim dela, obviamente. Pois é, e no caso desse, como o empresário, o fornecedor, quem está ali do outro lado, se defende? Treinamento do caixa, o caixa tem que estar bem treinado, tem que ter avaliação o tempo todo para saber estoque, tem que ter controle de estoque em tempo real, tem que investir em tecnologia para se defender de algumas tecnologias, infelizmente. É tecnologia com tecnologia, né? Tem, tem sim. É isso mesmo. Evita, bora desmistificar aqui algumas palavras, alguns elementos que norteiam isso daí, porque eu acho que, como eu estava falando para você aqui, eu estava comentando nos bastidores, existem coisas que são muito óbvias para vocês que já vivem nesse mundo, mas para quem não vive, não é. E mesmo que fosse o óbvio, precisa ser dito, eu sempre defendo isso. Então, eu quero que você comece assim do início mesmo, como você falou, pegar na mão ali e trazer. Porque todo mundo fala, mas eu li recentemente que é o seguinte, startup também não é para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho desde o início. Pega pela mão e conta para a gente, fala para a gente sobre startup. Legal, legal. A startup, pessoal, ela é uma empresa que não é uma empresa convencional. Você não vai guiar uma startup como você guia uma empresa convencional. primeiro que a maioria não gera lucro, especialmente nos primeiros anos. Já pensou se abrir uma empresa e não gera lucro? Não sobra nada no final do mês? Claro, você vai ter a sua receita, você como empregado da startup, o dono também é empregado da startup, ele vai ganhar uma receita mensal, ele vai receber o prolabore dele, mas lucro mesmo normalmente a startup não gera. Por quê? Porque ela tem uma escalabilidade alta. O que é que a escalabilidade é você conseguir alcançar um número de pessoas muito maior do que uma empresa tradicional, sem precisar aumentar muito os custos fixos. Então, todas essas empresas grandes que vocês conhecem, vocês estão vendo esse vídeo agora pelo YouTube. O YouTube é uma startup, pelo menos ele já foi um dia, ele começou com uma startup. Startup vem do termo start, começar, up para cima, então começar para cima, você começa, é alavancado, assim como a gente chama. Então, do básico aqui, o que é uma startup? É uma empresa que você começa ela pequenininha, tem uma estrutura enxuta, normalmente é o dono, mais umas duas, três pessoas quando começa e ela mantém essa estrutura por um bom período de tempo. Aí você usa mecanismos para que você cresça. A gente pensou aqui, bora começar com startups que não sejam de tecnologia. Então, bioeconomia, startup de bioeconomia. Eu já vi casos aqui no Brasil que a pessoa desenvolveu um produto para limpar os mares. O que é isso? É alguma fórmula que ela criou, aí você coloca lá no mar e você consegue absorver, sei lá, petróleo do mar. Pronto, isso é uma startup. Aí o que eu preciso? Eu preciso de uma equipe de vendas, eu preciso de uma equipe que vá atrás de fornecedores. Precisa patentear. Exato, precisa patentear, exatamente. Normalmente a startup está focada em alguma coisa inovadora. Não precisa ser o produto, pode ser o modelo de negócios, pode ser o modelo que se lida com clientes, pode ser... Alguma coisa precisa ser inovadora para você poder escalar, porque é um modelo comum no escala. Ah, eu abri um hospital, então você precisa de X médicos, X enfermeiros. Se eu quiser atender o triplo de clientes ou de pacientes que aquele hospital atende, eu vou ter que aumentar a quantidade de pessoas. A startup, ela evita isso. A gente gostaria, dentro de uma startup, de aumentar o faturamento, aumentar o alcance sem aumentar muito o custo fixo. Então isso é basicamente uma startup. Aí começa, Facebook, uma startup. Começou lá com 3, 4 pessoas. Se você assistir aquele filme na rede social, vai perceber. 3, 4 pessoas, aí vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco eu começo a criar estrutura. Instagram, uma startup, inclusive fundada por um brasileiro, um dos fundadores do Instagram, é brasileiro. Então a startup, ela é uma empresa, enxuta, que tem um alto potencial de crescimento. Nos primeiros anos, ela não lucra. Você vai gastar todo o dinheiro que entra, você gasta para a startup crescer. E tem vários tipos de startup hoje em dia. Você tem startups de retail. O que é que é retail? Startup é péssimo nesse sentido, porque tem muitos nomes em inglês. A gente vai tentar falar, desmistificar alguns deles aqui ao longo do caminho. Mas a maioria dos nomes são em inglês. Então, fintech é tecnologia para finanças. Então, você pega esses bancos digitais. Todas essas carteiras digitais são startups de finanças. São fintechs. Ah, uma startup que não é uma carteira digital, mas ela faz antecipação de recebível. Então, tem um boleto aqui agora, acabei de vender o produto, estou com o boleto na mão e o cliente vai pagar daqui a 30 dias. Quero receber amanhã. Existe uma fintech que faz isso. Existem várias. Aí você pode ir lá, botar o boleto, receber o dinheiro antes e pagar uma taxinha. Então, isso são fintechs. Health Tech são empresas de saúde. Saúde mental. Tem um colega meu que tem uma startup de saúde mental. O que ele faz? Ele faz juntar pessoas do mercado de saúde mental com quem precisa de resolver esse problema. Então, consultas por R$5,00, consultas por R$10,00. Ele consegue fazer. Mas aí usa a telemedicina. Telemedicina, exatamente. Então, claro, esse é um problema da startup. Às vezes, ela está na frente da lei. Já existiu empresa de telemedicina antes da pandemia, por exemplo. Agora você pode fazer, mas antes era até proibido fazer telemedicina. Agora você pode fazer. Então, existem vários tipos de startup. Aí você tem para saúde, para finanças, para varejo, para atacado, para logística, logtech, logística. Aí tem bioeconomia. Tem vários tipos de startup que você pode lançar com tanto que tenha, como eu falei, algum modelo, alguma coisa inovadora. Pode ser no modelo de negócios, pode ser no produto, pode ser na maneira que você atende os clientes. e, de alguma forma, você precisa escalar aquilo para que outras pessoas se interessem em investir e usar. Eu acho que até esses termos, como você falou, em inglês, que acabam criando um pouquinho de abismo para quem não conhece muito sobre o assunto. Acaba mesmo, a gente olha, distanciando. E quem não é da área acha que só é para quem entende de inovação, para quem entende de tecnologia, para quem formou em computação. e não, startup aí é para outros segmentos além desses. Mas aí, vou perguntar aqui o que eu te perguntei nos bastidores, mas, por exemplo, alguém que não... Ah, vamos lá, eu sou jornalista por formação e pensei, ah, vamos lá, eu quero fundar uma startup, mas aí eu não entendo nada de tecnologia no processo mesmo de desenvolver software, essas coisas assim. Então, como acontece para alguém assim? Essa é uma pergunta muito boa, porque o que acontece, quando você faz o início de uma startup, normalmente a pessoa já chega com o produto na mão, assim, não, preciso desenvolver um negócio mega tecnológico. Qual o passo 1 para você criar uma startup? Existem alguns autores, vou citar aqui dois, Eric Rias, por favor, que tem gente que chama de RISE, mas o que? Eric Rias, R-I-C-K-R-I-E-S, Eric Rias, tem o Steve Blank, que são dois autores muito famosos na área de startup. E o que eles dizem? Eles dizem que você precisa primeiro olhar para um problema, não para um produto, não para a tecnologia, olhar para um problema. Existem problemas no mercado, então você é jornalista, deve ter um monte de problemas que ou os jornalistas eles enfrentam, ou os clientes dos jornalistas enfrentam, ou o mercado em si eles têm esse tipo de problema. Eu não sei qual é, mas tem vários problemas que as pessoas enfrentam, de preferência um monte de pessoa, porque se você tiver um mercado gigante, você cresce mais rápido. Então, um livro brasileiro agora, do Thales Gomes, chama Nada Easy, o que ele fazia lá no início? O Thales Gomes fundou a Easy Taxi, e antes de fundar a Easy Taxi, ele queria validar se aquele problema que ele estava vendo era de verdade. Qual era o problema? Pessoas querendo sair de um lugar e ir para o outro. Então, esse era o problema. E na época, tinha que arranjar um ponto de táxi, você tinha que fazer o sinal para o táxi na rua, não existia o Uber na época, ele precisava resolver esse problema. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um formulário que você podia fazer por Google Forms, que é de graça, formulários do Google, e colocou lá na internet e dizia para as pessoas, olha, se você quiser um táxi, você diz aqui onde é que você está, o seu endereço, diz para onde é que você quer ir, o seu nome e o seu telefone. Ele ficava ali, esperando as pessoas preencherem aquele formulário, que pode ser pelo WhatsApp, pode ser por qualquer lugar. Investimento em tecnologia zero, tecnologia de ponta zero. Então, ele está validando ali se o problema existe, se as pessoas pagariam para resolver o problema. Então, quando ele recebia ali uma notificação de que alguém preencheu o formulário dele, ele ligava para o ponto de táxi mais próximo e mandava o taxista ir lá. Então, o processo que hoje que você conhece que é automático, você abre o aplicativo e vai lá, ele inicialmente era feito manualmente. Por quê? Porque eu precisava testar aquilo. Na medida que você testou, na medida que você sabe que dá para resolver o problema. Que tem demanda, né? Que tem demanda. Aí você começa a investir em tecnologia. Aí você pode contratar alguém, você pode pegar sócios, Então, por exemplo, um outro livro é o... Deixa eu lembrar aqui. É o Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor diz que você tem três tipos de pessoas na empresa. A pessoa que é visionária, aquela que olha para frente, consegue enxergar o mercado, ter visão do mercado. Então, o visionário ele olha para frente. Você precisa de um administrador, que é quem olha para o passado. Então, ou seja, pessoas que olham os dados do passado e veem se faz sentido, se está tudo certo. E a gente tem o técnico, que é quem olha para o presente. Então, o técnico ele executa. Aí o técnico pode ser a pessoa que mexe com o software, aquele cara que coda. O cara que coda, desculpa, é outro termo. Coda é você desenvolver o sistema, mexer com código. Por isso que é codar, o nome codar. O visionário, ele não precisa entender nada de tecnologia. Eu conheço vários donos de startups, empresas grandes, que começaram pequenas, não entendem nada de programação. Você fala de servidor, fala de Linux, o cara não entende nada. porque não precisa. Ele só precisa entender de mercado, ele só precisa ter a visão do negócio. Então, se você quiser, por exemplo, abrir uma startup, primeiro verifique um problema. Onde é que tem um gargalo? Onde é que dói? Onde é que a gente pode resolver esse problema? Eu faço isso todo dia. Todo dia eu faço isso. Então, volta e meia, eu vejo lá, poxa, esse processo aqui é muito lindo. Podia desenvolver um negócio mais rápido. Aí, eu primeiro testo. Faço um processo manual, vejo se funcionou. se funcionou aí que a gente começa a pensar em desenvolver um negócio que eu faço muito, gente. E percebam isso, vocês vão ver. Existe uma regra que diz que nesses sites grandes, toda vez que você entra num site grande, a possibilidade de você estar num teste é de 50%. O que é que é estar num teste? A tela para mim é uma, a tela para você é outra. Eles estão testando a gente o tempo todo para saber se a gente clica aqui, clica assado. Dentro do meu sistema hoje, do software que a gente desenvolve, eu tenho pelo menos uns 10 botões falsos. O que são esses botões falsos? Eu estou medindo se a pessoa quer aquela funcionalidade. Então, por exemplo, vou te dar aqui um robô de WhatsApp que faz cobrança para você. Aí eu vou desenvolver um negócio, gastar dinheiro ou não? Eu boto um botão falso, vejo se a pessoa clica, conto quantos cliques tem por semana, depois que eu validei se tem demanda para aquela ideia, eu vou lá e desenvolvo. Então, tem muitas técnicas para você descobrir. Aí, claro, vocês podem ler esses livros que eu indiquei, que é Eric Ries, Steve Blank, Tales Gomes e outros livros de validação de modelo de startup. Mas a primeira coisa a pensar é o problema. se tem problema, pode ter solução. Aí você pode inventar um modelo para testar se aquela solução resolve e depois investe em tecnologia. E além dos livros, o que você indica de curso, por onde começar? Você falou da Startse, aí, né? Isso. O Startse é legal. O Açaí Valley, que é a nossa associação e tem a comunidade gratuita que sempre está lá. Que você está na liderança, né? Fala um pouquinho do Açaí Valley para a gente. O Açaí Valley, ele surgiu de uma comunidade de pessoas que lá no início sentiam falta de ter um espaço de fomento para a inovação em tecnologia, né? Então, ali no início, todo mundo se sentia meio sozinho, né? Esses termos, por exemplo, que a gente citou aqui agora... Mas aí todo mundo quem? Vocês se encontraram, foram se conhecendo, já se conheciam? Como é que funcionou para formar essa comunidade? Isso que é legal. Eu, por exemplo, só entrei na comunidade lá para 2019, 2018. A comunidade foi fundada, por exemplo, pelo Adailton, pela Camila, a Camila Brito, inclusive, que faleceu recentemente, uma das nossas fundadoras. E eu estava ali separado, eu já morava em Belém, mas eu estava separado da comunidade. A gente criou outras, outras frentes para a inovação. Eu, por exemplo, estava à frente da Paratik, sempre foi à frente dentro da diretoria, que digo, né? A Paratik é uma outra associação, só que é de empresas um pouco mais crescidas, que não são necessariamente startups. Então, eu tinha a Paratik ali, tinha gente que era do Açaí Vale, mas não tinha esse nome, do outro lado. Então, era pessoal de universidade, pessoal de empresas de tecnologia, professores de universidade. Então, eles se alimentavam desse conteúdo de inovação, mas não tinha com quem conversar. Então, acho que surgiu algum evento local que uniu essa galera e eles começaram a se juntar, fazer volume. Ah, bora organizar evento, bora fazer aqui rodada de apresentação, bora fazer rodada de inovação, fazer rodada de curso, bora trocar aqui algumas figurinhas. E o pessoal foi crescendo, foi aumentando a comunidade. Aí, criaram um grupo de WhatsApp para trocar essas informações. Hoje, o grupo é bem grande, a gente tem dois grupos, um no Telegram, um no WhatsApp. E todo dia tem oportunidade de inovação. Quantos inscritos, mais ou menos? Olha, somando tudo, deve ter pessoas únicas, deve ter umas 400. Pessoas únicas. Nossa. Mas dentro dos mapeados pelo Açaí Vale tem mais de mil, que não necessariamente estão nos grupos. A gente vê aí a importância, como a gente quer encontrar alguém, às vezes, para debater um assunto, algo que a gente gosta, que a gente está estudando e tem, às vezes, uma dificuldade. E é tão bacana quando a gente encontra, eu gosto de falar assim, a nossa tribo. É, exatamente. Exatamente. E assim, está cheio de gente lá, pessoas que não entendem nada de computação, pessoas que entendem de bioeconomia, pessoas que entendem de finanças, e volta e meia elas se encontram e têm alguns assuntos em comum, assim. Eu entrei na comunidade lá para 2019, mais ou menos, do Açaí Vale em si. O pessoal via que eu tinha perfil para trabalhar com isso, eu entrei basicamente ali como diretor, acho que de inovação, na época, alguma coisa assim. Depois entrei na vice-presidência e agora atualmente estou como presidente. Quanto tempo o mandato? O mandato são de três anos. O meu acaba início do ano que vem, assim. Acaba início do ano que vem. Já estou preparando uma galera aqui para me substituir, até porque a jornada do empreendedor é tentar sair para ecossistemas maiores e trazer os que ficaram. Por exemplo, agora em maio eu vou para os Estados Unidos, passei para aquele Y-Line, que é um programa de intercâmbio internacional. É esse que você já representou o Pará nos Estados Unidos? Foi convidado para representar? Uma coisa assim? Fala um pouquinho disso para a gente. Vamos lá. Essa é uma oportunidade que inclusive cai lá no Açaí Vale. Todo dia tem oportunidade lá no grupo do Açaí Vale, oportunidade tipo essa. Então, o programa Y-Line chama Young Leaders of the Americas Initiative. Traduzindo aqui para o português, são jovens líderes das Américas. O que é isso? O Departamento de Estado dos Estados Unidos financia intercâmbio de moradores das Américas, incluindo o Canadá, para representar os seus países nos Estados Unidos no intercâmbio de empreendedorismo. Então, o que eles fazem? Eles abrem algumas vagas no Brasil. São 22 brasileiros que vão. Eu sou um desses 22 brasileiros. Parabéns. Obrigado, obrigado. E aí no Norte tem dois representantes. Eu aqui no Pará e tem mais uma pessoa ali no Amazonas. E é legal que agora aqui no Norte está tendo mais desse movimento, graças a grupos igual a Açaí Vale, a grupos que têm essa vontade de crescer, de ir para o internacional, desenvolver tecnologia para fora. Aí eles abrem as vagas, você se inscreve. Tem alguns requisitos, por exemplo, você precisa ter entre 25 e 35 anos, precisa falar inglês, óbvio, precisa ter algum empreendimento que cresceu nos últimos anos. Aí você coloca lá, por exemplo, todas as suas habilidades e coisas que você gostaria de aprender nos Estados Unidos. E por que gostaria de aprender nos Estados Unidos? Eles têm uma vasta rede de parceiros. Eles selecionam as pessoas nesses países para ir, assim como selecionam parceiros que possam suprir as suas necessidades. Então você vai lá para aprender e vai para ensinar também. Então a ideia é desenvolver os ecossistemas de inovação, tecnologia e empreendedorismo nesses países que são os países parceiros. Então a minha missão, por exemplo, é ajudar a desenvolver a empresa que eu vou estar lá. Eles vão me ajudar tanto na empresa como na comunidade, como pessoalmente. Vou aprender bastante coisa. E a minha missão é voltar para o Brasil e distribuir o que eu conheci nos Estados Unidos. Você fica lá quanto tempo? Vamos lá, são mais ou menos uns 5 meses online e são um mês e 10 dias, alguma coisa assim, são uns 45 dias mais ou menos. Presencial. É presencial, exatamente. Aí depois disso tem um longo processo que eles chamam de alumni, que é legal, que você faz parte de uma rede desses parceiros americanos, parceiros dos Estados Unidos e das Américas. Aí você faz parte de uma rede a partir daí. Aí você pode criar programas para as pessoas virem para o Pará, por exemplo. Eu posso trazer pessoas dos Estados Unidos para cá para o Pará. Tudo financiado pelo Departamento de Estado ou pelas Embaixadas. Então é um problema bem interessante. Nossa, e mais uma vez a gente vê a importância das comunidades de formar grupos, conselhos, instituições, porque com isso você tem representatividade, você tem um alcance maior, porque imagina, essa oportunidade surgiu, como você falou, para o Açaí Valley. Exato. Veio para o Açaí Valley. O pessoal da Embaixada dos Estados Unidos estavam procurando parceiros locais. Bora marcar com alguém do Açaí Valley. Bora, a gente formou com eles, eles mostraram os programas. Agora tem vários programas, já soltamos lá no grupo, vários programas. E imagina que troca interessante vocês vão ter, jovens de liderança de vários países se encontrando, culturas diferentes. Você aprende muito. Qualquer reunião que a gente faça ali com o pessoal do Internacional, a gente já aprende muito. Imagine lá, eu estou bem ansioso para saber. Eu não tenho a menor dúvida. Aqui a gente já está, Arelha, já está aprendendo aqui com ele. Nesses minutos aqui, ele já explicou para a gente sobre o Startup. Vamos falar de chat GPT? Bora, bora. Claro, fácil. E aí, tem gente aí que está adorando a ideia, e tem aqueles que estão criticando, dizendo que vai deixar as pessoas mais preguiçosas. Vai deixar, com certeza. Eu sou um estudioso do cérebro. A minha esposa, por exemplo, ela é neurocientista. Converso bastante com ela sobre isso. E o cérebro é preguiçoso. Conversa de alto nível, peça, né? Coitado, né? Ao invés de chegar em casa e conversar sobre a série, a gente vai conversar sobre o cérebro. Não, mas é divertido. A gente estuda muito essa questão. Porque o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma mimetização da inteligência humana. Só que, claro, muito mais rápido, muito mais veloz em termos de especialidade. Então, e o chat GPT, meio que ele aprendeu com a internet inteira. Tu usas? Muito. Usou muito, é. É aquele superpoder que eu te falei no início, né? Você imagina, eu vou levar uma hora para fazer um texto, agora eu levo cinco minutos. Claro, o chat GPT, ele vai fazer o texto, para mim, eu vou corrigir o texto. O chat GPT, ele erra às vezes. Eu chamo de gerador de lero-lero. Por enquanto, ele faz isso. Ele gera um lero-lerozinho lá, ele te enrola às vezes. Mas, ele, é muito bom em escrever, ele já é muito bom em alguns assuntos, né? Uso para caramba. Acredito sim que as pessoas vão ficar mais preguiçosas. Você imagina, ao invés de ter que ficar fazendo um monte de busca, eu vou fazer uma busca só. Vai ter muita informação errada, no início principalmente, mas acredito que com o tempo eles vão ali, ajeitando as engrenagens e o chat GPT vai ser muito útil para gerar informações verdadeiras. Então, o meu medo é esse, das pessoas serem, sei lá, preguiçosas demais, pelo menos o pessoal que está ainda estudando, vamos lá, a gente esteve a vida inteira estudando, aprendendo a escrever, aprendendo a fazer discurso, aprendendo, acertando e errando na comunicação. Eu sei que a comunicadora deve ter estudado muito isso ao longo dos anos. Aí agora, produz um texto aí para mim, a pessoa não precisa pensar, ela vai lá, manda o chat GPT, gerar o texto. Mas foi justamente isso que gerou em mim, porque, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui, as quinta-feiras saem no jornal impresso, que é de artigo. E aí eu sempre tenho que estar lá, papel e caneta, porque eu ainda sou do papel e caneta, gosto de estar rascunhando, mas eu estou no papel e caneta, no computador, escrevendo, pensando no que eu vou escrever, título, parágrafo, parágrafo, desenvolvedo ali o assunto do qual eu vou falar. E aí eu fico pensando assim, gente, se eu chegar no chat GPT, eu faço um artigo em segundos, mas aí eu não pensei. É isso, né? É só esse lado que me preocupa um pouco. Me preocupa bastante também. Não fiquei ali pensando. Isso me preocupa bastante. Claro que o ser humano vai ter mais tempo de fazer outras coisas, de aprender mais outras coisas, de curtir outras coisas, vai ter mais tempo para a família. Eu sou um que aumentei a minha produtividade em pelo menos uns 40% com o chat GPT, porque ele gera código também. Não sei se você sabe, programar, desenvolver o software. Outro dia eu estava precisando de um relatório. Eu vou experimentar. Precisa. Eu vou me render. Olha, outro dia eu precisava de um relatório. Mas eu juro que eu vou continuar escrevendo os meus artigos, porque eu gosto. Com certeza, até como eu falei, o chat GPT vai gerar o grosso, ele vai tirar do zero, às vezes você está com um bloqueio mental, ele vai tirar do zero. Aí você vai lá e faz um artigo melhor do que ele. Ele te dá primeiro o ponto a pé. E eu também sou daquela, Vitor, que eu acho que não importa, mesmo se você não vai utilizar uma tecnologia, mas é bom conhecer. Precisa conhecer. Você vai se viciar também. Volta e meia, eu uso assim, do nada. Outro dia, um funcionário estava precisando de uma carta de recomendação. Aí eu pedi para a contadora, vou escrever uma aqui. Aí eu escrevi para ela na frente, foi muito mais rápido. Faz uma carta de recomendação para um fulano assim, assado. Ele faz em dois minutos. Então, é um laudo. Outro dia, o eletricista não sabia fazer um laudo. Ele estava com preguiça de fazer, não sei qual é a ideia dele. Aí eu falei, cara, me diz o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, queimou tal coisa e tal. Aí eu mandei o chat GPT fazer o laudo para ele. Faça um laudo técnico de elétrica com esses dados aqui que o eletricista me passou. Aí ele fez o laudo. Aí o eletricista só assinou. Então, ele vai facilitar muito a vida, principalmente para quem tem bloqueio de escrever. Você não deve ter, mas eu tenho bloqueio de escrever. Se eu puder usar, sempre eu uso. Não, eu acho que não é nem questão de ter bloqueio. Eu acho que essa correria do dia a dia e, pelo menos eu me divido entre maternidade e tudo, aí cria, não tem jeito. Sua esposa que é neurocientista deve saber disso melhor do que eu. Tem um neurônio aqui que dá aquele neto que está aqui com a gente gravando. Pai de dois, né, Neto? Pai de duas. Pai de dois. Pai de um casal. Não tem hora que a mente não consegue mais nem raciocinar? É, porque é muita atividade para a gente fazer ao mesmo tempo. Se botar o chat GPT para cuidar das crianças vai ser uma boa, né? Ou o robozinho. Ou o robozinho, né? Faz o robozinho, cria aí o robozinho. Evito, mas é isso, não tem jeito, a gente não vai. Eu sempre digo o seguinte, não adianta a gente ficar nem reclamando, nem questionando, porque o mundo é daí para frente. É daí para frente. Tanto que essa turma agora fala um pouquinho que estão querendo dar uma freada aí nos estudos da inteligência artificial porque está muito rápido. O que foi que aconteceu? Existe uma máxima da computação que é assim, o número de transistores deve duplicar a cada 18 meses. A gente chama de lei de, acho que é lei de Moore, é isso, na computação. Então, a ideia é que o computador fique mais rápido a cada 18 meses, o dobro. Existe uma estatística na inteligência artificial que ela duplica a cada 3 meses, ou perto disso, assim. Então, imagina, a lei de Moore que é de 18 meses, a inteligência artificial agora está em 3 meses. Hoje mesmo, eu estava lendo um artigo sobre por que a inteligência artificial que gera imagem é ruim de gerar mãos. Por quê? Porque se for pegar as fotos das pessoas na internet, é cheia de foto de rosto. Então, ela sabe muito bem desenhar o rosto. Mas desenhar a mão, porque é muito mais raro fotos com mão, e normalmente a mão está carregando alguma coisa, você não enxerga todos os dedos. Preste atenção, as imagens geradas... Se for contar em selfie, a mão está aqui utilizando para fazer o selfie, então já nem aparece. Exatamente. Então, como a inteligência artificial tem menos exemplos de mão, ela sabe desenhar a mão pior do que sabe desenhar o rosto. Vai perceber que sempre a mão é mal feita e tal. O que é que esse pessoal aí, os empresários, alguns estudiosos de inteligência artificial estão pedindo? Eles estão pedindo para que a gente pare o desenvolvimento por seis meses, porque está crescendo muito rápido. Então, imagina que ano passado o máximo que a gente fazia era reconhecer umas imagens no Google Fotos, agora a gente escreve textos inteiros, a gente desenvolve um software inteiro, daqui a pouco... Eu lembro que teve um teste que o ChatGPT fez, que ele mentiu. Por que ele mentiu? Eu lembro que o trabalho que o ChatGPT tinha que fazer, o quatro, o mais recente, o trabalho que ele tinha que fazer era convencer uma pessoa a clicar naqueles CAPTCHA. Vocês sabem que o CAPTCHA é aqueles desafiozinhos de internet. Como o robô não sabe fazer o CAPTCHA, ele tinha que contratar alguém que fizesse. E o ChatGPT pediu, olha, foi lá num desses softwares de contratação de pessoas, queria o teu serviço de clicar aqui nos CAPTCHA e tal. E a pessoa perguntou, você é algum tipo de robô que está contratando esse serviço de mim? E o ChatGPT mentiu. Disse, não, é porque eu não tenho tempo, então eu tenho uma visão aqui, a minha visão ruim, e eu estou contratando alguém. Então o ChatGPT deu um jeito de enganar um ser humano. Se isso já está acontecendo agora, o que acontece daqui a seis meses, um ano? Assusta, né? Assusta um pouco. Então o pedido desse pessoal é parar um pouquinho por seis meses para a gente, será que a gente precisa de legislação nova? Será que a gente precisa regular isso aí? Isso começava a vir um monte de fotos, fake news aí, e o Chat começar a enganar as pessoas. Então a ideia é dar uma respirada. Claro que teve gente que não assinou, disseste ali que o Bill Gates, por exemplo, não assinou. Óbvio que ele não assinou, ele investiu no ChatGPT. Não faz parte do interesse dele, né? Exatamente. Eu vou parar a minha pesquisa aqui por seis meses? Não. Agora que o chat está bombando, né? Exatamente. E metaverso? Metaverso eu não vou dizer que parou, não. Nos Estados Unidos, principalmente, ainda tem muito disso, as pessoas estão usando. O Brasil que gosta de modinha, né? O Brasil é sempre uma modinha, aí para, a metaverso morreu. Não, no Brasil morreu, mas nos Estados Unidos ainda está sendo muito usado, ainda tem muita pesquisa em cima disso. Acredito, assim, eu conheço algumas pessoas do ramo. Tem um colega meu, da Epic, ele quer que ele fale para mim. Ele diz assim, olha, imagina você trabalhar o dia inteiro com um óculos na cara, pesado. Ninguém vai querer fazer isso, né? Então, o metaverso que ele acredita que funciona, que eu acredito também, é o metaverso mais simples de usar, que você pode sentar no computador, estar compartilhando um espaço virtual com outras pessoas, não necessariamente em 3D, com óculos na cara, essas coisas. Porque, realmente, eu não queria trabalhar o dia inteiro com óculos no rosto, um headset e tal. A não ser que alguém desenvolva um negócio melhor que eu possa botar no meu óculos de verdade. o que eu acho difícil. Então, o metaverso, em questão de espaço virtual compartilhado, eu acho que ainda vai crescer muito. Em paralelo com a inteligência artificial, vai crescer bastante. Eu mesmo já tenho alguns projetos legais na internet que eu já vi que você pode usar esses espaços. Quem é adolescente, quem é criança, que joga esses joguinhos virtuais, eles já estão no metaverso. E eles já estão acostumados com isso. Eles têm a própria casa, eles têm a própria fazenda, eles têm... pessoas que trabalham ali com eles, o pessoal mais novo já acostumado com o metaverso. E nós adultos mais velhos, talvez usemos menos, mas eu não acredito que é uma tecnologia que morreu, não. Ela está em menos destaque agora por causa da inteligência artificial. Mas daqui a pouco a gente vai juntar as duas e não vai ser muito diferente, não. Acredito que em breve, até, não muito distante, a gente vai ter espaços misturados, que é a realidade aumentada. você vai ter o teu espaço virtual e o físico no mesmo óculos e você vai compartilhar as coisas com as pessoas ali. Muito em breve. Não vai demorar muito, não. Vitor, a gente teve recente agora o lançamento da edição 2023 do Libi Venture. e eu imagino que para vocês que são do meio, como deve ser bacana ver um grupo, o maior grupo de comunicação do Norte abrindo espaço para isso. E aí eu queria aproveitar e te perguntar como você vê que está o meio empresarial, esses veículos grandes, como é que está em relação a abrir mais a mente para isso? Porque a gente ainda vê muito, pelo menos eu conheço muitos empresários conservadores que ainda torcem o nariz. Muito boa pergunta. O Libi Venture é uma iniciativa do Grupo Liberal em parceria, inclusive, com o Açaí Valley e é um orgulho para nós estar presente nesse tipo de iniciativa. É pioneira na região, aqui na região paraense, de olhar para a inovação em tecnologia e fomentar de alguma forma com mentorias, com mídia. Então, só de estar olhando para esse setor como empresários, empresários de um grande setor, já faz muito sentido para nós. já nos deixa muito felizes. Eu, como militante da área de inovação em tecnologia, eu sempre dizia, poxa, as startups daqui estão crescendo, elas têm investidores fora, o pessoal de fora está ganhando dinheiro com as startups daqui e o empresário paraense... Não está olhando, está passando batido. Então, a dica que eu dou para o pessoal que está assistindo aqui, a gente, é participe do LibVenture, se tem eventos, então participe dos eventos, o pessoal de altíssimo nível, tanto dando as palestras como dentro dos eventos em si, compartilhando os espaços. Então, a gente, por exemplo, esse ano inteiro, agora vai ter vários eventos fora. A gente sempre vai mandar um representante do Açaí Valley para fora, sempre. Então, a semana passada, eu estava no Bossa Summit, que é o maior evento de investimentos em startups do Brasil, na verdade, da América Latina. Agora está o pessoal no South Summit, está lá a Helena, a Helena e a Amanda, eles estão lá representando, o Pará, representando aqui o setor de inovação em tecnologia. A Amanda, inclusive, vai dar uma palestra no evento. Então, daqui a pouco, eles vão estar de volta e a gente sempre vai estar reunindo e o LibVenture é um espaço para compartilhar esse tipo de conhecimento. Então, se você não sabe ainda como investir o seu dinheiro, não conhece as inovações locais, por exemplo, esse tipo de inovação que eu te falei lá no início, um software de reconhecimento de imagem. Aqui tem uma startup paraense que já ganhou vários prêmios, inclusive o último AVENVEST, que é um prêmio do Açaivado, ela ganhou e ela tem uma inteligência artificial que cria projetos elétricos. Então, ao invés de você passar 10 dias fazendo um projeto elétrico, você vai lá de forma madura, às vezes, você bota os dados na plataforma e ele gera o projeto elétrico para você com inteligência artificial. Startup daqui, ganhadora de prêmios, ninguém conhece, investidores de fora estão ganhando dinheiro. Então, se você tem, talvez, interesse na área de aprender ou até, de repente, alguma grana para investir nas startups, esse é o momento agora, porque daqui a 2, 3 anos, essas empresas vão estar muito grandes. O valuation dela, que a gente chama valuation quanto elas valem, vai estar muito alto e você não vai ter grana para investir. já passou o bonde e é só choro. Então, eu acredito que LibVenture é uma iniciativa perfeita para a nossa região, é pioneira e tem necessidades que vai dar muito certo e contem com a gente, porque a gente quer que dê certo. Como é que faz para fazer parte do Açaí Valley? Como é que funciona? A gente tem o freemium, que a gente chama na área de inovação, que é você entrar de graça no grupo, basta ou ir no Instagram mesmo, Açaí Valley no Instagram, ou o açaivalley.com.br sem o cedilho, aí você vai entrar no site, pode participar já da comunidade. A gente sempre pede para a pessoa se apresentar na comunidade, deve ter ali no grupo de WhatsApp tem umas 260 pessoas, no Telegram umas 250, se puder participar dos dois é melhor, você vai entrar ali nos grupos. Já se apresenta, olha, sou o Vitor, trabalho com canal do YouTube, eu tenho isso e isso assado. É bem normal de que você já faça network na primeira logo, na primeira entrada você já se apresentou alguém que se interessa pelo teu serviço, e daí para frente você participa da comunidade. Ah, eu quero me associar ao Açaivalley. Aí você pode, é super barato assim, é preço de parceiro mesmo, só para manter a associação, é R$29,90 por mês. Aí você tem acesso a co-work. Pessoa física? Pessoa física ou jurídica, tanto faz. Aí você tem acesso a co-works. Ah, por exemplo, poxa, eu preciso de um espaço para trabalhar. Tem vários co-works que são parceiros nossos. então uma diária num co-work desse é R$40, R$50. Você paga R$29,90 e você ganha várias diárias em vários co-works de Belém. Acaba sendo também um clube de vantagens, né? Muito, muita vantagem. Sem contar o network que você tem lá, mentorias, empresários, startupeiros e todo tipo de gente que tem lá. Nossa, que bacana. A gente teve nesse evento do Libi Venture e a Natália Haber falando sobre inovação e ela falou uma coisa que eu achei bem bacana de ser falada que parece óbvio, mas foi bacana. Quando ela falou inovação não é inventar a roda, não necessariamente inventar a roda. Pode vir uma invenção aí que nunca, uma invenção sim, mas pode sim uma reinvenção, você fazer de outro jeito algo que já existe. Então você aí que é um expert em inovação é por aí mesmo, né? Ah, com certeza. você não precisa reinventar o chat GPT, basta você usar o chat GPT e já é uma inovação. Você integrar ele de alguma forma já é uma inovação. Às vezes uma mexida que você faz ali é uma inovação. Ela deu vários exemplos que eu achei bem interessantes porque quem está de fora e que não trabalha, que não atua no meio de inovação e tecnologia acha que é uma coisa, a palavra inovação acaba também achando. Por isso que eu acho legal trazer esses termos, falar sobre isso, porque tem muita gente e muita empresa que de repente tem aí o aporte para investir em alguma coisa, mas tipo, tá, mas aí nem está claro para eles ainda sobre inovação e tecnologia, sabe? É, tem umas três semanas eu conversei com, a gente sempre está na nossa avólia conversando com as pessoas, né? Eu conversei com algumas advogadas. Elas criaram um modelo novo de prevenção no trabalho. É o que acontece, elas tinham alguns clientes, esses clientes eles pagavam muita multa e muito processo trabalhista. É o que elas fizeram, ao invés de estar agindo, reagindo, na verdade, aos processos, não, bora fazer um trabalho consultivo de prevenção. Então, elas criaram um modelo onde tem Canva, né? O que é o Canva? Canva é você colocar ali num documento bonitinho, algumas informações de maneira fácil. Então, elas criaram alguns Canvas, criaram alguns modelos que são quase manuais, assim, claro que tem um modelinho no computador que você vai preenchendo, botaram no máximo uma pessoa ali para ficar gerenciando aquilo uma vez por mês. Então, elas disseram que elas diminuíram o passivo trabalhista desses clientes delas, sei lá, em 90%. Então, o cliente ele paga muito menos de passivo trabalhista, vai pagar um pouquinho mais para advogado porque ao invés de contratar ela por serviço vai pagar uma mensalidade, mas ele vai ter um custo fixo com a questão do trabalhista. Não desenvolveu nada de tecnologia, criou uma inovação muito boa, ela resolveu um problema apesar do cliente e pode se tornar uma startup, basta você incrementar um pouquinho ali, fácil, né? e você tem um projeto inovador que resolve um problema grande, que tem uma escalabilidade boa, não precisa de nada de tecnologia pelo menos por enquanto e é inovação, não precisa de muito como a doutora Thais Aber, ela trabalha em algum órgão de, acho que é, posso esquecer, é um órgão de inovação. Ah, é Thais, eu errei aqui, tá gente, falei Natália, Thais. Ah, é Thais, mas eu já conheço ela de longa data, eu lembro que na época que eu fazia a graduação ela já fazia os nossos projetos Ela trabalha com propriedade intelectual, né? Exato, tem um currículo legal. A parte das marcas que eu tenho, ela que registrou, inclusive. Boa parte das marcas que eu tenho. Foi muito bacana. Vitor, obrigado por ter clareado aqui algumas coisas, pelo menos para mim clareou várias, eu vou até me associar ao Açaí Valley, vai me convencer disso aqui. Já te quero no próximo evento. Não, mas é, porque é só a gente estar nesses circuitos para a gente poder aprender cada vez mais e as coisas ficarem cada vez mais claras, porque como eu falei, o mundo não vai retroceder, então a gente tem que estar realmente informado. Obrigada por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o seu convite, agradeço aí o pessoal aqui que está nos acompanhando, agradeço ao teu time aqui que me chamou, que está aqui trabalhando com a gente. Muito obrigado. Quer deixar aí uma dica de documentário, livro você já falou, já até anotei aqui, mas quer ter uma dica aí para... Olha, da televisão, olha, tem uma série muito legal agora na Netflix que é, acho que é, só na caixa, se eu não me engano, que é a história do Spotify. É uma startup. E é legal que o Spotify não nasceu nos Estados Unidos, a gente nasceu acho que na Suécia, alguma coisa assim, um país lá da Europa que não tem o poder que os Estados Unidos têm, inclusive eles citam isso, né? É uma série bem legal, tem uma série também do Google Maps também que está no Netflix, como nasceu o Google Maps e que também é de uma empresa acho que é da Alemanha nesse caso. Tem vários documentários legais assim e séries Netflix. Tem uma série do Uber que está no Paramount, deixa eu ver, Piratas do Vale do Silício, é um filme antigo, mas vale muito a pena se assistir Piratas do Vale do Silício. Gosto muito desse tipo de conteúdo, claro, é a nossa área, né? Vitor, aproveita também e deixa aí a rede social, a tua, a do canal, a do Açaí Valley. Maravilha, obrigado. Bem, pessoal, a Vitor Otimiza, apesar de postar pouca coisa pessoal, eu posto só o cachorro, a minha esposa, alguma coisa do tipo, mas tem muito conteúdo lá também, Vitor Otimiza. Otimiza, seu negócio, só vai ter conteúdo de tecnologia e inovação. Otimiza, seu negócio no YouTube, que tem os vídeos mais longos. Tem que se inscrever lá, né? Por favor, vou ficar muito feliz de ver você por lá. E a Saivalen, que é da nossa comunidade, que não é só do Pará, tá? A comunidade Brasil, agora a gente já está aí no Brasil inteiro, mas a sede é no Pará, é forte aqui, e se você se inscreva lá que será muito bem-vindo também. Por falar em sede, fica? A sede fica no finalzinho do Zé Malcher, fica na Elefante Cowork, e a maioria dos eventos são lá, mas a gente faz eventos em todos os lugares, inclusive no Libre Venture. Tá certo, muito obrigada, Victor, mais uma vez pela tua vinda até aqui, ter clareado aí as nossas mentes quando se trata de tecnologia, principalmente. Tamo junto. Pra você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima. Tchau, 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 tchau.